Oi cunhada, oi cunhada Oi cunhada, oi cunhada, oi cunhada 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 Nós somos Londará e Chica da Silva Somos Marielle junto a sua filha E todos e todos, e nós recebemos essa onda paciça É tudo isso e quero ver o que nós queres de novo Onde é de nós, Deus, 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 Deus A mancha do renascimento do país É tudo isso e a mancha das mulheres tá aqui de novo A mancha na sala pra ser doce Eu vou ter no vaciado, valeu, Deus